O Parque de Exposições Jaime Canet Jr. em Francisco Beltrão é usado diariamente por beltronenses que procuram lugar para fazer corridas, caminhadas ou passeios com os filhos. Mas nesta semana, alguns deles encaminharam fotos e vídeos à nossa equipe reclamando da sujeira no local. É que durante o final de semana foi realizado aqui um show onde reuniu milhares de pessoas que deixaram para trás plásticos, garrafas, vidros quebrados e outros lixos. Durante esta terça-feira, algumas pessoas faziam a limpeza, mas muito ainda precisava ser retirado. Nós procuramos o secretário municipal de administração para saber sobre a responsabilidade da limpeza. A culpa é da empresa que realizou o show. Já deveria ter feito a limpeza. No dia de ontem, nós avisamos a empresa que se não fizesse, seriam multados. Faz mais ou menos meia hora que a empresa avisou que hoje, agora, eles já contrataram uma empresa local que fará a limpeza. Então, não será feita a multa, não será feita a guia, porque eles acabaram de avisar que estão, nesse momento, tomando as providências. O show aqui no parque, na noite do último sábado, foi realizado através de uma parceria de três empresas privadas. Na manhã desta terça-feira, eu conversei com o responsável pelo evento, que passou a seguinte situação. O avará, concedido pelo município, vence nesta terça-feira, o que, até então, dá o direito de uso à empresa no parque até hoje. De acordo com o responsável, nesta terça, eles ainda realizavam o desmonte da estrutura para, aí sim, fazer a limpeza. Mesmo assim, a empresa estava nas tratativas com o município para realizar o serviço. Após a repercussão, a organização do evento enviou uma equipe para fazer a retirada imediata dos materiais. O responsável pelo evento destacou ainda que a situação não foi tratada com descaso e salientou que foram arrecadados, durante o show, quase 4 mil quilos de alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social aqui do município.